Adrian Newey, o renomado designer da Fórmula 1, expressou a sua falta de preocupação em relação ao plano de aumentar a aerodinâmica ativa. Ele destaca que essa tecnologia representa o futuro dos carros de estrada e, portanto, não é uma fonte de inquietação para ele. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Feliz ano novo para você que está, porventura, assistindo no primeiro vídeo do Ressaca esse ano. Agora, já postamos um hoje mais cedo. Dá uma olhadinha se você não viu. Notícias importantes. E vamos falar sobre a aerodinâmica ativa com Adrian Newey, o mago da aerodinâmica. Inclusive, o livro do Adrian Newey, o How to Build a Car, está por um preço excelente na Amazon. O link está aí embaixo. Eu adicionei mais alguns produtos aí para vocês também. Então, você que quer produtos selecionados de alta qualidade, produto do Senna, um monte de coisa, tem aí embaixo. Tem o link geral da Amazon também. Agradeço muito se você puder comprar pelo nosso link quando for entrar aí na Amazon para comprar coisas aleatórias. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, preços também muito competitivos, acessíveis. Dá uma olhada lá. Muita gente comprando, agradeço de verdade. Mas voltando ao assunto, a Fórmula 1 já incorpora elementos de aerodinâmica ativa há algum tempo. Se você olha para o DRS, que é utilizado desde 2011, já tem um exemplo claro disso. Então, espera-se um aumento significativo na tecnologia com as novas regras de 2026. Atualmente, a FIA e a Fórmula 1 estão finalizando as diretrizes de design para esse período de 2026 em diante, que também verá a implementação de motores híbridos simplificados. Sobre os motores, já fizemos um documentário aqui no canal. Se você não viu, veja. Eu vou deixar aqui na tela qual é o nome aí para você procurar. Existem alguns conceitos preliminares dessa aerodinâmica ativa que estão sendo discutidos. Já fizemos também um vídeo aqui na época, em 2022, sobre o tal DRS reverso. Se você editar aí você vai ver. E nós vamos lançar um outro vídeo sobre isso, falando com mais detalhes sobre isso. Mas basicamente é uma grande bosta, com o perdão do palavreado. Pelo simples fato que a ideia dele é desacelerar o carro que está na frente para poder, então, deixar o carro de trás passar. É uma ideia anti-competição. Assiste lá o vídeo de DRS reverso que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Só que quando foi questionado sobre essa possível expansão do uso de aerodinâmica ativa na Fórmula 1, Adrian Newey falou em entrevista exclusiva ao Autosport, que está aí na descrição, que não tem preocupações com a ideia. Mencionou que a aerodinâmica ativa muitas vezes é empregada para compensar a falta de potência do motor. E considera essa abordagem uma solução válida e enfatiza que buscar eficiência aerodinâmica é um objetivo positivo. Destaca que a aerodinâmica ativa já é uma parte integral dos carros de estrada, com muitos veículos apresentando spoilers que se movimentam e vê a aplicação dessa tecnologia nas corridas como algo natural e evoluído, que está além das preocupações que podem surgir, principalmente que surgiram dos anos 60 para cá. O mago da aerodinâmica também afirma que a Fórmula 1 tem historicamente desempenhado um papel importante na popularização de inovações nos carros de rua, citou exemplos como a introdução do freio a disco e destacou mais recentemente a presença de elementos como carros esportivos com fibra de carbono, independentemente de ser só o acabamento ou não. Também lembra que a Fórmula 1 tem sido uma influência positiva para atender às expectativas até mesmo dos consumidores, promovendo associações com os carros de rua que são desejáveis a eles. E acredita que à medida que a aerodinâmica ativa se tornar parte integrante do futuro dos carros de estrada, é apropriado que a Fórmula 1 demonstre seu impacto e liderança nesse sentido. Ou seja, o Adrian Newey está basicamente dizendo que a Fórmula 1 sempre foi pioneira, sempre foi de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, e por isso ela deveria utilizar a aerodinâmica ativa que já está sendo utilizada em alguns carros de estrada. O DRS é uma aerodinâmica ativa, nós sabemos disso. Ao longo dos anos da Fórmula 1 você foi tendo um ou outro detalhezinho, uma outra coisinha que é uma aerodinâmica ativa, que o cara mexe aqui e muda uma coisa lá, não sei o quê. Porque sempre tem algo assim. A ideia por si só, eu concordo com o Adrian Newey, é muito boa. Acredito que você introduzir uma aerodinâmica inteligente ou ativa pode trazer benefícios para a Fórmula 1. Por exemplo, o cara entra na reta, ele então muda a configuração para uma configuração de menor downforce, ganhando mais velocidade. E aí quando ele estiver chegando na curva, muda para uma configuração de maior downforce. Se você puxar na memória, isso já acontecia lá para 2010. Claro que não era um sistema extremamente complexo, era algo bem simples, e o impacto não era tão absurdo assim. Mas já existia. Então não é também uma novidade tão absurda assim. É só você considerar que em 2010 já tinha isso, e em 2011 você já tem a introdução do DRS. Então tudo já estava sendo falado, estudado, pesquisado. Naquela época, há mais de 10 anos, já estavam buscando esse tipo de solução. Só que a Fórmula 1 ainda não definiu, ainda não conseguiu passar para o público, como será essa aerodinâmica ativa. Como citamos agora há pouco, tem a ideia do DRS reverso. Ou seja, pelo que nós sabemos até o momento, o que a Fórmula 1 tem na mesa é simplesmente uma ideia genérica em mãos. Ela sabe que quer uma aerodinâmica ativa, mas não sabe ainda o que fazer. E caso você esteja pensando, ah, mas 2026 é só daqui a dois anos, você tem que lembrar que o regulamento tem que ficar pronto o mais rápido possível, porque quando dá 2025, as equipes já começam a trabalhar no carro do próximo ano, principalmente por ser uma mudança de regulamento. Então você não pode empurrar com a barriga a definição do que é essa aerodinâmica ativa na Fórmula 1. Então o que me preocupa, apesar de gostar da ideia, é justamente a falta de comunicação e transparência da Fórmula 1 quanto a isso, porque fica parecendo hoje que eles estão perdidos no assunto. Eles têm uma ideia geral, mas não sabem como chegar no resultado desejado. E isso é péssimo. Ainda mais para você que acompanha a Fórmula 1 há muitos anos, sabe que quando tem esses papos assim, geralmente o negócio é adiado, ou então vem uma ideia muito ruim no lugar. Você vai vendo que as coisas não saem como deveriam. Então isso me preocupa, me faz pensar se a Fórmula 1 vai conseguir implementar a tal aerodinâmica ativa ou se vai ficar para o regulamento de 2030, por exemplo. O que nos resta é aguardar. Adran Newey aprova. E eu acredito que caras como Newey, os designers, os projetistas das equipes, devem estar em contato com a Fórmula 1 para poder dar ideias, para poder falar, olha, isso aqui seria interessante, aquilo ali não seria. Eu acredito que eles estão fazendo isso. Seria o mínimo, seria o básico. Eles estarem conversando com a Fórmula 1 ou a Fórmula 1 conversando com eles, já que quem faz o regulamento é a FIA junto da Fórmula 1, para poder ter ideias e identificar quais são as necessidades dos carros. E lembrando, as unidades de potência serão simplificadas, mas a princípio terão a mesma potência de hoje em dia. Então você poderia extrair ainda mais com essa aerodinâmica ativa, que permitiria explorar mais a potência do carro, todo o potencial de velocidade máxima que ele tem. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Para você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqui temos notícias, análises, opiniões. Nós falamos muito de Silly Season. Quando tem as corridas, nós passamos gráficos, dados, enfim. Muita coisa legal para você. Então se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!